Música Que azar, né? Que é? Coronel Coriolano, ele detesta mulher que usa água de cheiro Caiu logo com a lurdona que usa um litro por noite Você sabe o que ela estava falando quando eu passei por lá? Por quê? Vai me dar um anel, tiozinho, vai? Não! Quanta vez ela disse que não sei dançar? Escuta, aqui está a janela, não tem? Claro que tem Então por que não abre? Ah, não pode, você não vê que está chovendo? Escuta, eu vou lá dentro, daqui a futuro eu volto Tá? O que você vai fazer? Eu vou me arrumar o corpo Você sabe, né? Nós não podemos ficar com o corpo Então já volto, tá? Ai meu Deus, não vai dizer que você vai voltar mais Ô, Jesvino Ei Eu vou chegando O que é isso, compadre? O que é isso? Nós mal convencemos, compadre Não dá, não dá, mulher perfumada demais Eu não aguento mais Vamos embora Pra casa? Ah, mas tenha paciência, tenha paciência Mas eu não vou levar você pra casa Agora que essa comida aí, estamos engrenando Peraí, compadre Jesvino, pode deixar que eu levo, compadre Coriolano Eu também já estou meio enjoado Ó, garçom Deixa, deixa, hoje é por minha conta Tá bom, obrigado, compadre Boa noite Vamos embora, compadre Vamos, antes que ela volte Boa noite Ué O que encontro? Espera aí. O que foi, coronel? Veio uma ideia na minha cabeça e me deixou arrepiado. Mas por quê, compadre? Porque de repente, de combinação com esse santo virado, estou me lembrando que a Chiquinha anda muito alegre. Por demais. Será que o compadre está querendo me dizer uma coisa que eu nem não quero entender? Não. Ainda não estou dizendo nada. Mas eu vou ver. Você espera um pouco aí. Eu entro e já volto. Queira Deus que eu traga para um compadre um rebate falso. Pode ir, compadre. Eu fico esperando. Um compadre, que foi? Mas demorou? Não podia demorar. Fiz questão de mesmo não acordar ninguém. Mas então, o que foi? A gente pode ficar sabendo? É melhor não. Eu compreendo. Eu não vou lhe dar nenhuma explicação. E nem sei se o compadre está disposto a me ajudar nessa história. Mas estou sim, compadre. É só o compadre dizer o que quer que eu faça. Preciso de um bom jagunço para me cobrar essa conta que está me quebrando o coração. E eu não posso lhe buscar. Vou ficar aqui vigiando. Para não deixar eles escapar. Compadre, pode contar comigo. Os jaguns estão aqui de manhãzinha. E eu não posso lhe buscar. E eu não posso lhe buscar. E eu não posso lhe buscar. E quem? Hum? Você está lembrada? Hum? Aquela porta. O que é que tem a porta? Ela não estava mal fechada ontem? Não sei. Não sei quem fechou. Acho que foi a nega. Esqueceu que ela é nossa amiga? E é. Vou ver se foi ela. Já está na hora de eu ir embora mesmo. Vira para o canto. A gente está trancado. Não acontece nada. Parece que eu estou tendo uma ilusão. Mas a porta está fechada. Acho que ele até botou uma tranca. Ele vai matar a gente. Não. Ele já tinha entrado aqui e acabado com tudo. Você escuta um barulho. Mas ele está por perto. Eu sinto. Não sei como, mas sei que ele está por perto. Eu vou chamar a nega. Não adianta. Nessa altura ele já deve ter mandado ela embora. Eu estou morrendo de medo. Você não está não? Estou sim. Estou morrendo de medo. Tem gente lá fora. Você sabe por que ele fechou a porta? Sem nem olhar na cara da gente. Para prender a gente aqui. Não, não. Ele podia entrar e prender do mesmo jeito. Por que então? Porque ele está humilhado. Ele está com vergonha de nós. Está com vergonha de mostrar sua cara de velho. Botar ela perto da nossa cara de moço. Não é verdade, velho. Eu sei que você está em algum lugar odiando a gente. Odiando a gente? Mas sem coragem de mostrar sua cara de velho. Eu estou ouvindo barulho. A cadeira parou. Mas tem barulho. Eles estão chegando. Não estou ouvindo nada. Mas eu estou. Eu escuto barulho quando ele começa lá no fim da rua. Quando eu ficava aqui sozinha era a minha única distração. Por isso que eu sei. Eles estão chegando. Não é isso não, Chiquinha? É assim. Então é bom. Que eles venham logo de uma vez. Eu não aguento mais. Quero dizer uma coisa, Chiquinha. O que é, Juca? Não vou dizer que não estou arrependido. Morrer na idade da gente é uma pena. Não chora. Presta atenção. Olha, eu começava tudo de novo. Mesmo sabendo que ia acabar com acabou. Agora eu só não sei onde que eu ia arranjar força para aguentar. O que foi? Nada. Pensei que tivesse ouvido a voz de um amigo. O que foi? O que foi? Não, 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 não. Desculpe, compadre, mas estamos perguntando o que é que deve fazer. Está bem. Eu já vou dizer. O que é que você veio fazer, filho? Um momento, pai. Coronel Coriolando, antes de você tomar qualquer decisão, eu gostaria de ter um particular com o meu pai. Mas não é sobre esse caso, é? É sim, pai. Nessa questão, nem eu nem você tem o direito de se intrometer. Um padre Coriolando pode tomar sua decisão. Falo com seu filho Amonso. Eu não tenho pressa. Mas, compadre... Ainda quero saber se alguém ajudou. Olha... Eu já estou adivinhando o que é que você vai dizer. Mas não precisa nem insistir. Pai, o Juca é meu amigo. O senhor tem que pedir para o coronel Coriolano não acabar com ele. Eu acho muito justo. Muito bonito até você vir pedir pelo seu amigo. Mas nem o compadre Coriolano pode atender. Nem eu posso falar numa coisa dessa. Mas não é o senhor mesmo que vive falando na força da amizade? É a coisa mais bonita do mundo, eu não nego. Mas problema de mulher, está muito acima disso. Pai. O coronel Coriolano vai matar o Juca? Se quiser, mata. Ninguém tem nada que se meter. Mas pelo menos um outro castigo. Isso é assunto do coronel Coriolano. Eu sei que é muito duro para quem nunca enfrentou uma coisa dessa. Mas você se ponha no lugar dele. O que é que você ia fazer? O que é que ia fazer qualquer um? Eu acho até que... O cumpadre Coriolano está ficando um pouco mole. Não sei porque está perdendo tanto tempo. Ele já falou. Ele está querendo descobrir quem ajudou. E está certo. Se há quem facilitou, tem que entrar na dança também. Vamos, filho. Pensa muito nisso. O que é que está fazendo aqui, menino? Isso aqui não é seu lugar, não, vai. Sai. De licença, coronel. Até logo, pai. Tô cansada. Eu acho que ele não sabe como é desumana a tortura que ele inventou. A única vontade que vai ficando é que acabe logo, tudo de uma vez. Não importa como. Mas tem uma outra coisa que ele também fez, eu não sabe. Eu antes olhava pra você de um jeito. Mas agora eu olho de um jeito completamente diferente. Você não gosta de mim? Não. Ao contrário. Eu te gosto cada vez mais. Sabe, antes era só atração. Mas agora, agora é amor. Amor mesmo. Quando você é o tipo de pessoa, os problemas que tem, isso não importa. Isso não entra. Isso não faz parte do jogo. Tudo isso vem depois. Mas o que importa é que a atração acabou e só ficou o amor. É assim que eu vejo você agora. E se a gente morrer? É. É terrível que agora que a gente esteja chegando perto tenha que morrer. A preta reaparece não ajudou muito, não. Nem sabe como foi que o patifo entrou. Mas também já recebeu uns bons petelecos que não me ajudou. A gente ajuda esses mulambos e eles pagam desse jeito. São pessoas sem sentimento. São pessoas sem sentimento. Agora eu queria merecer mais um favor do compadre. Pois peçam. Eu nem quero ver a cara do... Do moço. Tenho ódio, tenho, mas... Nem sei o que é. Mas queria saber se alguém ajudou. O compadre podia se desencubir desse favor pra mim. E como é que não? Já vou tratar disso. Pode contar com esse carinho do compadre. Não, 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 não passa mais, pelo amor de Deus. Eu falo. Foi o... o dentista. Ah, aquele sonso. Se ele cair nas nossas mãos e o compadre quiser, ele também vai aprender a respeitar a cidade onde está vivendo. Pode soltar ele. Larga a cachorrinha também. Tem muito o que fazer? Vai não ver os ferimentos dele, vai. Vai não ver, vai. Exatamente. E aí